E atenção você que está com as contas de água atrasadas. Agora é hora, hein? Até o dia 31 de dezembro, a BRK está com um feirão, desenrola com condições especiais de negociação que podem chegar até 70% de desconto. Quem vai trazer mais detalhes, informações de como garantir esse desconto e essa negociação é o repórter Ivan Lemos. Ivan? Oi, Bia. Ninguém merece estar com conta atrasada. E aí quando você tem uma oportunidade, ainda mais nessa época do ano, que a pessoa tem lá o 13º, que pode ajustar, quitar aquela dívida, tudo que a pessoa quer para se aliviar. E esse feirão da BRK, vai até o dia 31 de dezembro, as pessoas podem ter descontos de até 70%. O Plínio Paiva, que é coordenador comercial aqui da BRK, que vai dar mais informações, Plínio, quem pode ter direito a esses descontos? Na verdade, todos os nossos clientes, independente da categoria, se é residencial, se tem o seu comércio, se tem o seu negócio, se é uma indústria que tenha uma ou mais contas vencidas, são elegíveis à nossa plataforma de negociação. Essa faixa de descontos até 70%, como que vai elencando esses clientes? Por exemplo, se tem um que está com um mês de conta atrasada, quem que vai ganhando mais desconto? Na verdade, essa é uma análise que vai ser feita pontualmente, caso a caso. E aí, não somente pela idade da dívida, condição de pagamento do cliente, renda, perfil de consumo. Então, à medida que os clientes forem às nossas lojas ou aos nossos canais de atendimento, lá vai ser analisado caso a caso, e aí a gente vai ajustar a capacidade de pagamento ao percentual de desconto. Em resumo, assim, vem que tem negócio. A gente não vai sair sem fechar a negociação, sem que o nosso cliente termine o ano adimplente com as dívidas em dia. Isso vale para qualquer valor de dívida? Qualquer valor de dívida. E como que ele deve fazer? Pode procurar a agência e também pode entrar no site? Ele pode acessar via aplicativo, que é a minha BRK, ou procurar uma das nossas lojas de atendimento, ou pelo nosso 0800, né? E só reforçando, é o nosso 0800-7771-0001, ou pelo nosso WhatsApp, que é ddd11-9991-7771-0001, desculpa, e... ou pelo nosso site também. A pessoa também pode vir aqui, inclusive, a pessoa não tem habilidade ali para mexer com o site, para entrar no site, pode procurar a loja, inclusive, para fazer essa renegociação? Pode e deve procurar qualquer uma de nossas lojas de atendimento. E importante também, porque tem muita gente, a conta está baratinha, a conta vai esquecendo de pagar, e aí pode ter água cortada, mesmo sendo essa conta baratinha, que às vezes passa, não consegue pagar, e se enrola, e fica dois, três meses atrasado, tem que negociar. Tem que negociar, preferencialmente, nos procure, não deixe chegar ao ponto do corte, e à medida que o cliente vier nos procurar, a gente fechar a negociação, e em até 48 horas o abastecimento vai ser estabelecido. O cliente que está lá com a conta cortada, com o abastecimento cortado, tem também uma maneira de negociar no próprio local, né? No próprio local, exatamente. Os nossos agentes, inclusive, quando chegam lá para fazer o corte, vamos voltar um pouquinho no tempo. O cliente está inadimplente, e aí tem uma ordem de serviço para o corte. Todos os nossos agentes, eles já estão, inclusive, com o QR Code, que eles vão estar com esse crachá aqui, que é o de negociação, e lá o cliente consegue negociar na hora com ele, inclusive dentro das nossas condições. Importante ele ficar sempre atento no crachá e no QR Code, tem ali o BRK, e aí ele vai direto para um site. Não é nenhum funcionário da BRK que faz essa negociação. Vai para o site, o funcionário vai ali e ajuda a explicar. Exatamente. O cliente, lá com o seu próprio celular, vai acessar o QR Code, aí ele vai ser direcionado para a plataforma FlexPag, e lá vai estar todas as condições de pagamento. Se o cliente, nesse momento, não identificar nenhuma possibilidade que se adeque à realidade dele, num momento mesmo ele pode procurar a gente via 0800 ou via WhatsApp, que a gente, no momento, até vai tentar atendê-lo, para que a gente evite o corte, evite o transtorno e consiga efetuar a negociação. Então, repetir o 0800? 0800, tá? É 99, desculpa, 0800, é 7771-0001, e o WhatsApp é 1199-91001. Pílio, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Tem também, como o Pílio falou, o site da BRK, que é minhabrk.com.br. Descontos que vão até 70%. Beatriz. Oi, Ivan. Só uma dúvida. Esse índice de inadimplência do consumidor da BRK, ele está muito alto para que eles tivessem a ideia de fazer essa negociação agora no final desse ano? Esse ano foi mais difícil em relação à manutenção dessas contas em dia, o pagamento para o consumidor da BRK, ou não? Ou sempre eles estão fazendo esse tipo de ação? Vamos repassar essa pergunta aqui para o Pílio. Pílio, como está a questão da inadimplência esse ano? Vocês perceberam um aumento, ou é uma ação que a BRK já faz geralmente no fim do ano? Na verdade, é um ferão anual. Não é motivado em função do aumento ou decréscimo da inadimplência, não. O nosso intuito, na verdade, é que todos os clientes, porque qualquer um, qualquer um de nós, podemos passar por um momento de dificuldade financeira ou alguma questão que não foi prevista. E aí a gente quer proporcionar para o nosso cliente que ele tenha uma capacidade, na verdade, uma abertura, né? com a empresa para fazer algum tipo de negociação para que ele continue adimplente. Porque ninguém quer, na verdade, ter o fornecimento cortado, ter o nome negativado. Então, passou por alguma situação, alguma dificuldade financeira, saiu um pouco do seu orçamento, algum evento que não estava previsto, procura a gente. E esse momento em especial, que a gente está dentro até 31 de dezembro reforçando, que ele consegue até 70% de desconto. Então, é uma oportunidade que não dá para deixar passar. E cliente também com a conta em dia ali, isso significa investimentos também, né? Exatamente. E aí, na verdade, o cliente com a conta em dia, ele, além de não correr o risco de sofrer nenhum tipo de problema como falta de abastecimento, ele também vai acumulando dentro do perfil dele de cliente como se fosse um rating, né? Uma nota dele como bom pagador. Lá na frente, se ele tiver algum eventual, isso também vai ser levado em consideração. Então, é um cliente que sempre pagou as contas em dia, teve algum evento que saiu um pouco fora, a gente vai levar isso em consideração para um parcelamento diferenciado, ou um desconto diferenciado, um abatimento diferenciado. Você falou também em cashback, né? Exatamente. Bem lembrado. Nessa plataforma, nesse momento do feirão, os clientes, porque através do PECP ou parcele na hora, vão ter direito a cashback e podem chegar até 15% sobre o valor total da dívida negociada. Obrigado, Prínio. E aí, subiu a três, então, dinheiro de volta, pagando as contas em dia ou renegociando ali a dívida que esse cliente tem. E aí, subiu a três, então,